Olá, me chamo o PH Dias e vamos para mais uma edição do Drops TN desta segunda-feira. A gente vai falar sobre mobilidade urbana, sobre o crime que ocorreu na Praia de Zumbi, sobre a educação e, por fim, sobre a fiscalização que ocorreu nas praias de Natal neste final de semana. Vem comigo! Fiscalização de trânsito será reforçada após congestionamentos no litoral sul do Rio Grande do Norte. A ação foi acertada em reunião na manhã desta segunda-feira, em repercussão a congestionamentos que fizeram pessoas ficarem presas até 4 horas no trânsito no fim de semana. Um dos focos será a remoção de veículos estacionados irregularmente. Suspeito de ter matado um menino de 15 anos na Praia de Zumbi, foi preso pela polícia civil. Um homem de 22 anos é apontado como autor do homicídio de um adolescente de 15 anos, identificado como João Vítor Brito Linhares, assassinado a facadas na Praia de Zumbi. Falando agora sobre educação, as aulas nas redes estaduais de ensino vão começar no dia 4 de março. Essa data está presente no calendário escolar de 2024, publicado pela Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. Os 200 dias letivos estão distribuídos em 4 bimestras. E antes de encerrar, as praias da Redinha e de Ponta Negra foram vistoriadas por conta da Operação Verão 2024. A vistoria ocorreu no último fim de semana, de 5 a 7 de janeiro. Nenhuma irregularidade foi observada. De acordo com a CEMURB, a praia funcionava de maneira tranquila e os comerciantes agiam de acordo com o termo de autorização. É isso, ficamos por aqui. Mais informações você confere no Portal Tribuna do Norte e também nas nossas redes sociais. É isso, valeu! Legenda Adriana Zanotto